ter. Agora vamos ao vídeo. Ingredientes. Uma caixa de leite condensado. Uma caixa de creme de leite. Uma colher de chá de essência de baunilha. Seis colheres de sopa de amido de milho. 800 mililitros de leite. Ingredientes para calda. Uma xícara de açúcar. Meia xícara de água. Modo de preparar a calda. Numa panela adicione o açúcar, leve ao fogo baixo até derreter todo açúcar. Logo acrescente a água aos poucos. Cuidado para não se queimar. A água pode espirrar. Leve ao fogo baixo. Não precisa mexer. Deixe no fogo até derreter todo açúcar novamente. Caramelize a forma do pudim de maisena inclusive nas laterais. Modo de preparo do pudim de maisena. Numa panela adicione o leite condensado, o creme de leite e a essência de baunilha, o amido de milho e misture os ingredientes. Depois de bem misturado acrescente o leite e misture novamente. Leve ao fogo baixo mexendo sempre até engrossar. Acomode o creme do pudim de maisena na forma já com a calda de açúcar. Cubra com plástico em sulfilme. Leve à geladeira por 3 a 4 horas. Após ter ficado na geladeira por 3 a 4 horas, retire o plástico em sulfilme e desenforme o pudim de maisena e sirva.